Música Oris Bem vindos, nerdinhos, tetudos, fãs de jogos a mais vídeos de Lost Ark Agora nós temos as classes de ranged, nós vamos apresentar pra vocês hoje aqui o Sharp Shooter, beleza? Que é uma classe que joga de adagas e de arcos, se você gosta de arqueiro, essa é a classe para você É uma classe estupidamente móvel, vamos dizer assim, estupidamente porque é irritante a classe no PVP, por exemplo É uma das melhores classes pra um X1, é uma classe que corre e bate de longe e ela é excelente em correr Ele tem habilidades de arco e tem habilidades de adaga, além de contar também com traps, né? Com summon de pet, se você quiser, você sumou numa águia pra te ajudar E também você deixa minas e armadilhas no chão, que dão stun, que dão pushback, enfim É uma classe que tem possibilidade de crowd control, mobilidade, dano, bastante dano de ataque Mas não tem nenhum suporte, não vai ajudar a parte aumentando dano, absorvendo dano Nem se bufando, nem nada, você simplesmente vai socar a cara das pessoas Correr, socar, correr, socar, um dash de 9 segundos, glorioso E é bem simples, tá? Não tem muita mecânica, tipo assim, ah, você aperta esse botão duas vezes pra poder causar mais dano, isso e aquilo É dale, é dale, 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 é a flechinha aí Como é natural do arqueiro, você tem alcance pra caramba e você tem dano em área No mínimo, o dano do percurso das flechas, né? Aqui, um golpezinho de adaga, né? Glorioso golpe de adaga Mais adaguinhas da galera E a flecha acumulada, o Charged Bolt Você tem níveis de acúmulo E agora tem também a sua ultimate Que é o Summon Silverhawk O seu companheirinho Pra ficar dando bicadas Olha lá, Pay E você tem aqui o Z, o Wings of Storm e o Last Rush Que você pode invocar também Pra fazer com o seu Silverhawk aqui, ó Utilizar as habilidades do Silverhawk Esse é o Wings of Storm E esse aqui É o Last Last Resort, Last Wing, Last Trip Last Bicada da Águia Quando você usa a Last Bicada da Águia Ela consome todo o resto da sua barra de especial Cara, mas é muito rápido de carregar Vocês viram ali o quão rápido eu carreguei Essa águiazinha Também conhecida como a Pomba Também conhecida como o Passaralho Como, enfim, Galinha E outras coisas aí Nesse sentido, né? Bombinha Adaguinha Chuva de flecha Se você quiser Cara, é uma classe que não tem segredo É arqueiro na sua essência Aqui é o Last Rush Last Rush Vou sumonar uns zumbizinhos aqui Pra vocês verem O Last Rush sendo utilizado mais uma vez Você usa aqui Brawl Ela bate, explode E várias delícias Então é isso Não tem muito segredo Faço todo o conteúdo do jogo Com extrema facilidade Bosses de raid Tranquilíssimo Devido a mobilidade da classe Tem várias e várias skills de mobilidade E basicamente Só não deve deixar colarem em você Assim como nos magos, né? Você não tem muita resistência física O seu dano e a sua especialidade Sua zona de conforto É justamente ali No máximo a meia distância Do seu alvo Pra você também não ter muita dificuldade De encontrar E de acertar As suas skills, né? PI Você pode ver que o Travel Time Da flecha Não é aquela coisa instantânea Ainda mais Tem algumas skills Nessa aqui, por exemplo Pelo amor de Deus Tem algumas skills São a lesma pra chegar Mas É uma classe Pra quem gosta aí De classes habilidosas De ataque à distância De arquearia Que fala? Chega ali No médio range Você brilha Galera, muito interessante O Voinart Tá aqui com a gente na live E ele falou assim A classe é meio mé Cara Pro meu gosto É uma classe meio mé Mas é uma das classes mais chatas Pra enfrentar num X1 do PVP Justamente porque É um cara que vai se manter A distância o tempo inteiro Você tenta encurtar a distância Eu jogo de melee Eu jogo de guerreiro Eu jogo de corpo a corpo Você tenta encurtar a distância Vai tomar essa bomba Te estuna Te joga pra longe Te derruba E ele fica lá Te dando flechado Aí você tenta Chegar perto Ele dá dash Ele usa algumas skills de mobilidade Corre Fica te batendo É isso o tempo inteiro E ele tem muito recurso Muito recurso Tem uma skill que ele fica invisível Ele dá tipo um phase Ele desaparece assim Aparece tipo uma bomba de fumaça Sabe? Desaparece aqui Corre um pouquinho Fica stealth Corre um pouquinho Vai pra lá Então É essa Essa pegada PVE Não é uma classe excelente Não é a classe que dá mais dano no jogo Mas é competente As skills aqui Não são skills pesadas Como vocês podem ver Então não dão Uma grande quantidade de stagger E de party break É uma classe comum Em termos de PVE Em termos de dano PVE Mas no PVP Ele tem essa diferença E ele se destaca Espero que vocês tenham gostado Deixem aí nos comentários O que vocês acharam Do Sharpshooter Deixe o seu like Compartilhe E se inscreva no canal Lives todos os dias Em trovo Um beijo do Ogro Nosso conteúdo é diferente Transcrição e Legendas por T-C Duny